Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo, Imaculado Sem mancha e sem pecado Estás no céu a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Cordeiro Santo Imaculado Sem mancha e sem pecado Amados queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Que Deus abra as comportas dos céus E derrame bênçãos sem medidas E derrame bênçãos sem medidas sobre a sua vida Aleluia A paz do Senhor Pastora Jocanete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, família Pão da Vida Todos que estão já conosco nessa manhã Que Deus, em concordância com o nosso pastor Que Deus venha derramar bênçãos grandiosas Um dia abençoado Uma segunda-feira, um início de semana Na presença de Deus Tem coisa melhor De que se entregue aos pés desse Deus maravilhoso Que tem cuidado de cada um de nós Que Deus abençoe grandemente essa semana E que as bênçãos sejam derramadas Do início ao fim dessa semana Em nome de Jesus Em nome de Jesus O nosso título de hoje é Você já pensou o quanto você é amado? Amada por Deus? Aleluia Se for para falar de amor Vamos falar de Jesus É verdade Cordeiro Santo Santo, Santo Imaculado Imaculado Aquele que derramou sua última gota de sonho É Por mim e por você, né pastor? Por todos nós E sem pecado Esse é o verdadeiro amor Amor incondicional Amor que não tem limite Nem para mim, nem para você Está sempre à disposição De receber cada um de nós Abra seu coração nessa manhã Aleluia Vamos agora para a mensagem De Deus para o seu coração Nesta manhã de segunda-feira Dia 25 de outubro de 2021 A palavra do Senhor Ela nos traz acima de tudo A certeza do amor de Deus O amor de Deus é a maior força que existe Ele é incomparável E limitado E pode quebrar qualquer barreira O amor de Deus tem o poder De transformar qualquer situação De mudar até o coração mais endurecido Foi o amor de Deus Que originou o plano da salvação E sem esse amor Jesus nunca teria morrido na cruz Para nos resgatar do poder Do pecado e da morte Sejamos agradecidos a Deus Todos os dias que vivermos Louvamos o seu nome Engradecemos Senhor E agradecemos por tudo Que o Senhor tem feito Em nossas vidas Aleluia Vamos ver o que é que a palavra de Deus Diz em Romanos 8 Versículos 38 e 39 Pois estou convencido De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz De nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Aleluia Aqui Deus está dizendo assim Nada pode Separar o nosso amor Aleluia Nada pode destruir Os laços de amizade Que existem entre nós Nada A palavra de Deus Ela fala No versículo Mater Da Bíblia Sagrada João 3,16 Uma mensagem de amor Veja só Porque Deus tanto amou o mundo Que deu o seu Filho unigento Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna A vida eterna Aleluia Hoje nós estamos falando Do amor de Deus Do amor que não tem explicações É verdade De um amor tão grande Tão maravilhoso Tão santo Que nos traz Uma mensagem Dizendo que a Deus agradou Veja o que é que está escrito Em Isaías capítulo 53 Versículo 10 Todavia Quer dizer Sempre Foi da vontade do Senhor Eu esmagá-lo Está falando de Jesus Fazendo-o enfermar Sofrer Ter febre Pelos ferimentos Quando ele se puser Como oferta Pelo pecado Verá a sua posteridade Prolongará os seus dias E a vontade do Senhor Prosperará Nas suas mãos Aleluia A vontade de Deus Foi nos oferecer O seu Cordeiro Santo Jesus Cristo Para morrer Por mim Por você Você quer uma demonstração De amor maior do que essa? Veja o que diz No versículo seguinte No versículo 11 Ele Está falando de Jesus Verá o fruto Do trabalho Da sua alma Ele não compara O sofrimento A uma morte dolorosa Mas sim A um trabalho Ele trabalhou Pela nossa salvação Ele verá o fruto Do trabalho Da sua alma Ficará satisfeito Com seu conhecimento Meu servo O justo Justificará muitos Aleluia E as iniquidades Deles Levará sobre si Nessa passagem bíblica A palavra de Deus Está dizendo Que Jesus Ficará satisfeito Com o trabalho Ele comparou O sacrifício da cruz A um trabalho Um trabalho realizado Por Deus Para nos tirar Do mundo do pecado Para nos tirar Do mundo Da ilusão Da perdição E está dizendo Que o justo O filho de Deus Justificará Com seu sangue Perdoará Os nossos pecados E os nossos pecados Levará sobre si A palavra diz Que Jesus Foi desprezado Rejeitado Dos homens Homens De dores Um homem Que sentiu dores Experimentado Nos sofrimentos Nas perseguições No trabalho Desde criança E como um de quem Os homens Escondiam o rosto Era desprezado E não fizemos dele Caos algum Jesus se fez Pobre Para que fôssemos Ricos Se fez Maldição Para que fôssemos Abençoado Meu amado Meu amado irmão Minha querida irmã Nessa oração Da manhã de hoje O que nós estamos Querendo passar Para você É exatamente A declaração Desse amor Oh aleluia Desse amor Incontestável Imensurável Ninguém pode medir O amor de Deus Você que tem Se sentido Nos últimos dias Às vezes triste Solitário Desprezado Você que tem Enfrentado tantas lutas Na vida E que às vezes Não tem compreendido Por que de tantas lutas Hoje através Desta mensagem Deus está dizendo Você já pensou Quanto você é amado Já pensou Quanto Deus te ama E como é grande O amor dele Por você Você já pensou Que Deus Fará tudo Para que você Seja feliz Para que você Encontre a paz No seu coração Fará tudo Para restituir Tudo que você perdeu Lhe dá de volta Tudo aquilo Que você disse Deus eu perdi Estou sem nada Estou me sentindo só Estou me sentindo Desprezado Desprezada Mas o Senhor diz Ainda que teu pai E tua mãe Te abandonem Eu não te abandonarei Isso é uma demonstração Do amor de Deus Por cada um de nós Veja o que diz A palavra de Deus Em 2 Coríntios Capítulo 13 Versículo 14 A graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo Seja com todos vocês Todos vocês A graça O amor O Espírito Santo Aleluia Foi dado a todos nós Para que? Para que tenhamos paz Para que tenhamos Essa paternidade de Deus Em nossas vidas É a vontade do Senhor É exatamente isso Que Deus quer Que nós venhamos Nos sentir Nós somos Templo e morada Do Espírito Santo Está escrito na palavra E Deus quer Que a gente tome posse disso Deus quer Que nós tenhamos Amor no coração Olha o que diz 1 Coríntios 13 4 O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Veja o que diz 1 João 4 7 e 8 Amados Amemos uns aos outros Pois o amor Procede de Deus Aquele que ama É nascido de Deus E conhece a Deus Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus É amor O amor que Deus tem por nós Ele quer que nós Tenhamos pelos nossos semelhantes Esse amor que nós temos Que ter por Deus Ele só vai valer Se esse amor também for Pelo nosso semelhante Pelo nosso irmão Pela nossa irmã A partir do momento Que nós sentimos A dor do nosso irmão Estamos sendo cristãos De verdade Seguidores de Jesus Cristo Vamos fazer uma oração Vamos fazer uma oração agora Obrigada Obrigada Que esta mensagem Que está agora aqui conosco Que o Senhor Que o Senhor possa realizar Vontade para sermos gratos Para que o Senhor Para que o Senhor Deus 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 é Deus poderoso Deus é Deus grande Por isso estamos aqui Contemplando a Tua majestade Contemplando a Tua soberania A Tua grandeza Deus A Tua palavra diz Que o Senhor chama as estrelas Pelo nome Todas elas comparecem Diante de Ti Ordena a vitória Do Teu povo Liberta aqueles Que estão no vício Das drogas Da bebida alcoólica No engano Senhor Aqueles que estão presos Ao adutério Deus Aqueles que estão fazendo De suas vidas Senhor Tu sabes Verdadeiras prisões Mas a Tua palavra diz Se o Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Em nome de Jesus O Filho de Deus Para a glória De Deus Nosso Pai Nós estamos pedindo Liberdade Pai Liberdade Para os Teus Filhos e filhas Liberdade Senhor Liberta a família De todo o pecado Senhor Das orações contrárias Joga por terra Deus Os trabalhos De macumba De feitiçaria A magia negra Senhor Todo o levante Senhor Expulsa Deus Os demônios Que tem tentado A família Para destruir o lar Senhor Senhor Aquele inimigo Que tem causado Desamor Desunião Nos laços familiares Que seja Quebrado Todo o laço Que seja Jogado Por terra Senhor Todo o levante Contra a esposa E o esposo Senhor Contra a família Senhor Contra a nora E a sogra Contra o genro E a sogra Contra a sogra Seu genro E sua nora Está quebrado No poder No poder De Jesus Que a união Prevaleça Que o amor Prevaleça Que seja Tudo meu Deus Para honra E glória Do teu santo nome É isso que pedimos Meu Deus E agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém Meu Pai Amém Glórias a Deus Você se olhou Falar do amor de Deus Quem não chora Né pastor É Aleluia Deus é maravilhoso Você É muito amado Você é muito amada Nós somos amados Que se sinta abraçado Por esse Pai maravilhoso Por esse Deus tremendo É Um Deus que não tem hora marcada Não tem dia nem momento É só você chamar E convidá-lo Ele participar da sua vida É Uma segunda-feira Na presença de Deus E um bom dia Com esse Deus maravilhoso Com a permissão dele É ele que manda em tudo A gente se encontra daqui a pouco No culto do lar Para continuarmos adorando O nome do Senhor Jesus Amém Fiquem na paz Beijo no coração de todos Muito obrigado Compartilhe E se inscreva no canal Aleluia Cantar, cantar Amar, amar